Refúgio Diário O Livro de Apocalipse Capítulo 22 O Rio da Água da Vida e o Convite Final Introdução O capítulo 22 do Livro do Apocalipse encerra a narrativa apocalíptica com uma visão da Nova Jerusalém, a cidade celestial preparada por Deus para os redimidos. É um capítulo repleto de promessas de esperança e exortações finais, que destacam a fidelidade de Deus e a vitória final dos santos. Resumo dos principais pontos O Rio da Água da Vida e a Árvore da Vida João contempla um rio da água da vida, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua da cidade. Nas margens do rio está a Árvore da Vida, que produz doze tipos de frutos, dando fruto a cada mês, e cujas folhas são para a cura das nações. A presença eterna de Deus Não haverá mais maldição O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Eles verão a face de Deus, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, nem necessidade de luz de lâmpada, pois o Senhor Deus os iluminará. O Convite Final e a Advertência Jesus testifica todas estas coisas, dizendo, Certamente, venho sem demora. Amém! Vem, Senhor Jesus! A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém! A Advertência Final João adverte contra a alteração das palavras proféticas deste livro, e faz uma última invocação da graça de Cristo sobre todos. Conclusão O capítulo 22 do Apocalipse encerra a narrativa com uma visão da Nova Jerusalém e do Rio da Água da Vida, simbolizando a plenitude da comunhão com Deus e a restauração da criação. O convite final é estendido a todos para receberem a graça de Cristo e compartilharem da vida eterna. Ao mesmo tempo, uma advertência é dada para preservar a integridade das palavras proféticas deste livro sagrado. A promessa da vinda iminente de Jesus encerra a Bíblia com a esperança e a expectativa da consumação final do plano redentor de Deus.